Mãe, sua bênção que eu vou embarcar Vou me embarar no primeiro carqueiro Você marinha no mundo da mundo inteiro Eu vou viajar Mãe, traz o lenço que eu já vou usar Vim fazer meu bota-fora Vou mandar um demora que já tá na hora Se cuide assim, não chora, não chora Que já vou embora, mas eu vou voltar Tem meu tom de marinheiro Quem me fez dessa maneira Foi o tom do saveiro Na virada da costeira E o pata da capoeira Como todo marinheiro Vou levar comigo agora O pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Pelo mundo, o mundo agora Caminho em ponta de estrelas do teu lugar Azul me dá um encontro de águas Que vêm a me banhar Fui presa sim Tinha um desejo De viver em alto mar Enquanto o diabo aconselha Deus tá por ele e faz velhos sinais É, Deus e o diabo na terra São dois agustos das Minas Gerais É, Deus e a grandeza Amigo Amigo Robinson É amar Já tu unirinho Vem contar Já tu unirinho Vem Já tu unirinho Vem contra Fui descendo o rio e encontrei você num desvio Fui descendo o rio e encontrei meu pai Fui descendo o rio e encontrei você num desvio Fui descendo o rio e encontrei meu pai O trem que já trouxe o teu pai Agora devo o meu irmão Um dia esse trem vai chegar E eu entro no primeiro vagão Lá vem, lá vem, lá vem O trem, lá vem Lá vem, lá vem